Olá pessoal, aqui é o Frederico Porto, médico, psiquiatra e nutrolo. E hoje eu vim gravar um vídeo para vocês de um insight que eu tive. Recentemente, duas amigas, com a faixa etária entre 55 e 65, ambas saudáveis, extremamente ativas, mulheres que trabalham, gostam do seu trabalho, elas duas tiveram problemas cardíacos. Uma infartou e a outra teve uma angina. E eu fiquei olhando aquilo e tentando imaginar por que mulheres tão saudáveis, satisfeitas com o seu trabalho, isto poderia ter acontecido. Elas tinham algo em comum que eu queria compartilhar com vocês, uma reflexão que talvez ajude vocês no dia a dia, nas suas relacionamentos familiares, a também ficar atento para este aspecto que eu observei. As mulheres, por uma questão especialmente da vida de trabalho, profissional, acabam engravidando mais tarde. Por coincidência, as duas amigas tiveram filhas que engravidaram mais tarde. E, portanto, elas foram avós com uma idade mais avançada, se você comparar com a mãe delas. Então, nós temos que compreender que uma mulher aos 58, 63 anos de idade, que se torna avó, ela não tem a mesma energia que uma avó com 45 anos de idade, 50 anos de idade. E, além disso tudo, elas eram mulheres que tinham uma vida ativa, ou seja, elas se cansavam durante a semana e, provavelmente, o final de semana era um momento de recuperação. E, com as duas, aconteceu das filhas passarem a deixar os seus netos e netas recém-nascidos para elas cuidarem nestes finais de semana, onde, na minha opinião, elas se recuperavam. Então, eu acredito que uma parte, a causa dessa angina que elas tiveram, porque nenhuma das duas tinha nenhum fator de risco para a doença cardiovascular, não tinha colesterol, não tinha pressão alta, não eram sedentárias, não eram obesas. Na minha opinião, foi o estresse causado pela falta de recuperação, de descanso, que elas tinham no fim de semana, mas com a chegada dos netos, não puderam ter mais. Portanto, uma dica para as mulheres que estão se engravidando mais tardiamente, lembrarem que as mães não têm a mesma idade, e, provavelmente, não têm a mesma energia que teriam se fossem mais jovens. Então, nós temos que sempre considerar isso, ainda mais se a sua mãe for uma mãe ativa. Ela precisa do final de semana para se recuperar. Ela não consegue atender e cuidar do neto ou a neta, igual uma mãe, por exemplo, que talvez já está aposentada, que tem todo o tempo disponível. Então, vamos cuidar das avós para que elas possam curtir esses netos por muito mais tempo. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto